Junte-se a família Kids Hut! Oi Tofu! Quem era aquela? Ela é a Lily. Ela é a minha nova amiga. Ela tem um aquário na casa dela e seu irmão tem a mais recente coleção de robôs que eu quero ver. Então eu disse a ela que eu amo peixe e ela me convidou para ir na sua casa para brincar. Desde quando você gosta de peixe, Tofu? Eu não. Eles me assustam. Na verdade, eu só disse isso para ela ser minha amiga e me deixar ver a coleção de robôs do irmão dela. Você é o burro na pele de leão. Que tipo de burro é esse, tia? O burro na pele de leão Um dia, um burro encontrou a pele de um leão. Uou! Olhe para isso! É a pele do leão? Eu vou colocar isso. Ele colocou. E olhou para seu reflexo no rio. Uau! Eu pareço um leão. Ninguém pode me reconhecer. Eu vou aproveitar isso. O burro usou a pele e caminhou até a aldeia. Obviamente, vendo um leão na aldeia, os aldeões ficaram com medo e começaram a correr desordenadamente. Eles deixaram suas lojas e quiosques abertos. As mulheres largaram cestos cheios de feno e frutas na estrada. Agarraram seus filhos e se trancaram dentro de casa. Isso é tão divertido! Os aldeões deixaram suas comidas e pertences por aqui, para eu fazer a festa! O burro comeu tudo o que queria. Pegou um cesto e voltou para a selva. Nos próximos dias, ele relaxou e apreciou o que ele trouxe da aldeia. Quando seu suprimento acabou, vestindo a pele de leão, ele entrou na aldeia mais uma vez. Os aldeões mais uma vez correram ao ver o leão. E o burro pegou seu cesto. E o burro pegou seu cesto. Isso continuou por muitos dias. Toda vez que era bem sucedido, a confiança do burro crescia. Nós devemos fazer algo sobre este leão. O que nós podemos fazer? Vamos segui-lo e ver aonde ele vai. E assim, os aldeões decidiram seguir o que pensavam ser o leão. O burro ficou particularmente feliz naquele dia, depois de saquear a aldeia. Ainda usando a pele de leão, ele foi direto para os campos de trigo e começou a cantar em voz alta. Os aldeões que estavam atrás dele reconheceram sua zurra. Não é um leão, é um burro, fazendo zurro na pele de um leão. Devemos lhe ensinar uma lição. Os aldeões seguraram o burro e bateram impiedosamente. Então, você viu, Tofu? Não é bom fingir ser quem você não é. É preciso ser genuinamente o que você diz ser. Caso contrário, sua verdadeira natureza começará a aparecer. E as pessoas vão perceber sua mentira. Eu concordo com você, tia. Eu vou contar a verdade para a Lily. Para suas canções favoritas, histórias e muito mais, junte-se à família Kids Hut. Inscreva-se aqui. Música 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 Legenda Adriana Zanotto